Artur Aguiar começou sua carreira como jogador de futebol antes de ser descoberto por um diretor teatral. Ele ganhou notoriedade, como um dos protagonistas da novela TEM Rebelde, 2011, da Record, e também por seus projetos musicais, que manteve ao mesmo tempo que atuava. Em 2014, ele foi o protagonista da novela Malhação. Sonhos. Além disso, Artur participou de outras novelas, como Eta Mundo Bom, 2016, e O Outro Lado do Paraíso, 2017.